o salve salve família firmeza mais um videozão galera o vídeo de hoje é o seguinte vou deixar a vaga transalpe hoje tá para quem não viu aí no vídeo anterior de motovol que o xin o outro bem o xin sempre que eu fui o braço mano gás moro na transalpeira em que dá rolê já em você tá doido no vídeo de hoje mano é o seguinte vou deixar a vaga nova moto você viu comprei uma transalpe na transalpe cara vou tirar retrovisor vou tirar o escapamento vou tentar tirar a traseira também e não é para isso não passou raspando na transalpe velho e tá doido vou colocar os ferros na transalpe também tanto ferro dianteiro no ferro traseiro vou deixar na transalpe hoje mano equipado em vou gastar no máximo aí mano R$ 1.000 de acessórios na transalpe até mais tá você tá doido R$ 1.000 é só uns ferros se colocar na xre imagina transalpe transalpeira top né tá com escapa original vou deixar transalpe só o cano hoje minha rapaziada olha olha o corrigida transalpe um escapa original e fora transalpeira transalpeira pelo camelo mano vai no meu Instagram arroba o de mil grau e tá tendo um sorteio lá no meu Instagram moro é um pics de r$ 50 o ganador escolhe os 50 reais em dinheiro ou então o gif card de 50 reais moro vai lá no meu Instagram tem no comentário fixar aí tem a lá no link da foto oficial você clica no link aí vai para o Instagram segue a regrinha lá beleza só seguir outra pessoa e comentar qualquer coisa na foto de cá você já tá concorrendo a 50 reais ou então de ficar de 50 reais moro ganhador escolhe o que quer mano o sorteio acontecer na quinta-feira moro então corre no Instagram lá e participa que ainda tempo eu vou colocar aqui no mecânico parceiro Marco aqui ó berra filha berra filha berra filha transalpeira é pelo do camelo mano transalpe transalpe velho vou ver se o parceiro Marco aqui tem os acessórios da transalpe né é os ferro né vamos deixar transalpeira só o cano hein botar a moto aqui já na bancada já olha aí ó transalpeira como tá aí mano transalpeira top né olha aí vamos arrancar o escape vamos arrancar logo o escape ó aqui ó você tá doido rapaziada para isso mano escape de oito polegadas aí mano ou pouco velho olha a diferença hein vou arrancar também o retrovisor não quero retrovisor na transalpe cara sem retrovisor em vou deixar a mano de chavar todo hein aí ó deixa todo de chapadona cadê eu troco daqui aqui também ó vou deixar transalpe de chavar da parede aquele modelo em rabeta e eu tiro a rabeta não tiro mano vou deixar a rabeta carombe aqui os acessórios né Nossa ferro dianteiro instalado hein velho tá cara o ferro dianteiro mano você tá doido só e com escape já deu 1.200 hein cadê 1.200 acessórios o escape retrovisor né e as grades mano você tá doido transalpeira ficou top hein e não para tirar a frente da transalpeira para ficar feio né transalpeira sem frente mano fica estranho né aí ó foguetão sem a frente ó se tiver aqui 700 likes eu faço um vídeo deixando a transalpe toda depenada moro bora para o rolê bora para o rolê eu acho que vou mandar mano pintar essas rodas dessa moto mano só que uma roda da roda tá meio desbotada tá vendo acho que vou mandar fazer isso mesmo mano pintar a roda da transalpe tá tá com uma cor muito estranha né mas vou fazer isso pintar a roda da transalpe aí depois eu volto para vocês tá talvez amanhã que hora é essa aqui deixa eu ver aqui a hora mano e já são 5 e 50 né 10 para 6 acho que eu vou pintar a roda da transalpe com uma tintinha spray mesmo aí já volto gravar amanhã para vocês beijão então eu dou um rolê noturno na favela e já foi né tchau e obrigado a transalpeira que ficou aí ó top demais a baseada transalpeira ficou pronta né e pode tapar os ouvidos não pode dar para os ouvidos que a transalpeira ficou pronta o pai eu faço aqui no posto vai fazer um lanche tô morrendo de fome cara fazer um lanchezinho aqui vou para casa do rio mano tá um frio danado aqui em as que tá 15 graus no frio aqui tá grande velho pintou a roda da transalpe aí a roda na transalpe pintada quando esse aqui do foguete aí ó agora ficou um pretão top na transalpe tem um polimento também na transalpe ficou zero deu polimento na pintura ficou topa transalpe em você tá doido mano só correria nessa correria mas é desse modelo mesmo cara vou dormir aí quando for amanhã cedo eu já volto um vídeo para vocês morreu eu queria colocar o led hoje mas o parceiro marco não tinha um led para essa moto então o led vou colocar depois né olha e chegando na favela contra a transalpe só o cano né de chamada pai vai ter mil e duzentos de acessórios aí muita grana mano muito dinheiro se gaste com acessórios aí olha a perra filha ver a filha ver a filha você tá doido a transalpeira transalpeira em respeito transalpe vai transalpeira top né olha cantando mais que tudo em e vamos chegar na favela com estilo hein deixa o like deixa o like aí meu parceiro corra na descrição e baixa o seu jogo é um jogo tá top opa novinha doide ficou enxoga novinha ali ó tô atrasado pra ir pra casa tô atrasado pra ir pra casa em transalpeira é pelo camelo meu parceiro chega em casa como os vizinhos fica em choque pai e já foi amanhã cedo eu volto com vídeozão para vocês tá rapaziada deixa o like aí e pronto galera o dia acabou de amanhecer mano acordei cedo hoje já fui logo pegar na transalpeira mas já para vocês ó a roda que ficou ficou um preto top na roda aí ficou top polimento na transalpe bateu certo no escapamento ficou aprovado em só o cano pai escapamento top né aí ó a polegada de escapamento em aqui se eu não me engano antes que é seis polegado é oito mano tá berrando velho tá berrando você aqui tá top avisa lá em ó e a vizinhança fica em choque pai não tem como correr não bora dar um rolê na br rolezinho básico na br aqui com a transalpe só o cano e bora acelerar o foguete na br véi vou tentar gravar o top speed dessa moto não será que bate gravar o top speed dela gravar o top speed da transalpe chama meu filhote vou pegar por aqui que não tem prf né aí o jogo dá umas crachadinha isso aí é normal tá um jogo bem antigo 2018 ó ó ó será que essa moto é bom fazer curva vai fazer curva com essa amostra é bom misericórdia é top o anda o família que anda 155 mas aqui as curvas perigosa é ó ó ó ó ó ó mano a moto desenvolve legal é bom legal mesmo é legal mesmo aí veralah Mas aí para melhor o desenvolvimento legal transalpeira o homem a 161 parece pegou não fui a lei prf brf alei aí pra ir fazendo isso Vem na bota, PRF Olha, olha Olha, olha Vem na bota, PRF Vem na bota, PRF Vem na bota, sabe se vir, não vai pegar, né, velho Transalpeira ficou top Vou lá em casa, mano, pegar minha BMW S1000 Porque S1000 tem um tempão Sem andar com ela, mano, não sei nem se vai ligar mais Essa bateria tiver descarregada, pai Aí, ó, esse Transalpe top, né Bora dar um rolê de S1000 Agora, dar um rolê de S1000 Puxa no grau Neutro Até o final da rua, hein Até o finalzinho da rua, família No neutro, hein, no neutro Vou deixar a moto baixar, cortando gira Você pode ver que eu não tô segurando a embreagem Não tô segurando a embreagem A moto está neutra Ela vai baixar cortando gira, né Baixar cortando gira, ó, no neutro, hein Se ligou? Baixou cortando gira, não deu, tudo Daqui a pouco eu volto com a S1000, moro? Aqui sim, mano Tomei um verdadeiro foguetão danado Eu tenho a S1000RR, família Esse aqui é top, viu? Esse S1000 aqui, velho, né Porque a minha não, mas é top, viu? RR, meu parceiro Aqui é foguete, viu? Aqui é canhão, família Aqui é canhão, viu? Pense em um canhão, família Pra isso aí, ó Ó Que S1000 pelo, rapaziada S1000 é top demais, viu? Essa aqui é top, viu? Ó o foguetão aí, ó Mano, essa moto é louca demais, velho Você tá doido na moral pra isso aí, ó Pense em um Robocop, viu? Bora pro jet, velho Tá só o cano, viu? Só o cano, pai Carenada na favela, outra fita, viu? Não tem pra não se andar com ela já Ó os pipoca, moda Os pipoca, os pipoca Tocar a carenada na favela, pai Tem que ter a docaro, viu? Se emocionar, esticar nas marchas já era, hein? Olha Lá você falava aquele corte de giro top, né, velho? Você tá doido S1000 canta, viu? Chora, bebê Chora, bebêzão Vou deixar o videozão por aqui, morô? Deixa o like, deixa o comentário aí Se for novo no canal também Se inscreva, morô? Comenta aí Alguma ideia do vídeo real Tá gravando aqui nesse jogo, tá, rapaziada? Falou, valeu Fui Até os próximos videozão Tá aparecendo dois vídeos na tela Só você clicar no vídeo desse E continuar Assistindo o vídeo no canal mais diferenciado Do YouTube, tá? Vou andar só na BR, meu, tá? Aliás, tá da lixão Minha moto tá limpinha, velho Olha aí, ó Falou, valeu Fui Confere o vídeo desse, tá? Só clicar aí Em algum vídeo que tá aparecendo aí E continuar Assistindo o vídeo no canal mais diferenciado Do YouTube Todos os dias Três vídeos pra vocês Vídeo meio-dia Vídeo 4 da tarde Vídeo 7 da noite Falou, valeu Vídeo 5 da tarde